A CIDADE NO BRASIL Vai, vem um passo Vem um passo e não acabo com ele Vai pra trás Toma, por favor Se alguém avançar Amarelo aqui, vira farofa nessa frão, hein Vira farofa nessa frão Delegado, tá tudo sob controle aqui Pode soltar o elevador Eu nunca vi falar do Tenente Três Já passou Quem? Solta o elevador, delegado O carro tá sob meu controle Alô, alô, capitão Peixoto, câmbio Noventa por cento de certeza que o criminoso chama-se Noguchi Ishihara Não, não, vai gastar Vai gastar Pra trás, pra trás todo mundo Não, eu mato ele Eu não matei ninguém Pra trás, pra trás Vai, vai, pra trás Pra trás, pra trás Eu nunca vi Quanto se for Obrigado.